Aqui, chat, se liga. Niveuzinho. Mais de dois anos atrás. Ó, dois anos. RS4, o jogão. Risos 4. Se liga, ele vai clicar aqui, ó, em Controller Setup. Beleza, você tem aqui os controles, né? Eu nunca vi essa opção aqui. Eu nunca vi essa opção aqui. E sabe o que é massa? Ele vai clicar e tem um menu botão de configuração. E tem todas as configurações que dá pra mudar pelo input.ini. Que é um inferno de fazer na mão, se você não sabe. E aqui tá, é um remap que tá aqui, na cara. De onde surgiu isso? Que é pra esses pontos da mensagem no chat não tomar banho. Ah, só não ser tonto, mano. Tá de boa. Não sendo babaca, tá tranquilo. Os botões? Nem regra eu boto. Isso aqui, ó, guys. A câmera. Eu não consigo... Vai lá, mané. Tirar essa câmera daí. Essa câmera, ela tinha que estar do... Invertida. Eu não vi nenhum tutorial como é que eu faço pra inverter isso aqui. Beleza. Vai lá, mané. Tá um de boa. Opa. Nunca vi esse menu, velho. Nunca vi essa porra desse menu. Só tem no jogo do nivelzinho. Só tem no jogo. Só tem no jogo do nivelzinho. Eu tava até olhando ver se era um Piratex aqui e tal. Mas eu acho que nem... Inscreva-se no canal. Bora aí, tudo. Mas eu fui olhar aqui e ele tá na versão 1.1 mesmo. A versão 1.1 geralmente não é a que os caras colocam em crack. Tá escrito Resident Evil 4, ao invés de tá escrito Biohazard. Então é o jogo original mesmo. É o jogo original mesmo. Só que eu não sei de onde que veio essa opção, velho. E ele ainda fala como se fosse normal. Ele abriu, tava ali. Te mandei que é um Twin USB. Mas será que ia estar conectado isso e aí aparece esse menu, velho? Que viagem, mano. Que viagem da porra. Vamos ver se o Carlão tomou dano em mais algum canto aqui. Pô, dá risada. A Márcia acabou de me mandar um clipe que parece ser muito bom, né? Vamos ver antes de voltar pro jogo aqui. Eu quero expressar meu carinho por ti, mano. Você sempre nos diverte. Pra fazer lives sempre. Coitado, velho. Faz isso não, Fernando. Porra, eu tô muito emotivo hoje, cara. Faz isso não, mano. Tá fofinho, né? Vocês já vão entender. Vocês já vão entender. Acho que não, Paulo, porra. Vocês já vão entender. Tá fofinho. Olha que fofinho. Eu tô muito emotivo hoje, cara. Obrigado pelo carinho, cara. Faz isso não, mano. Faz isso não, mano. Estamos juntos, porra. Faz isso não. Eu tô muito emotivo. Se vocês ficarem falando essas paradas aí, eu vou chorar, mano. Faz isso não. Queria expressar meu carinho por ti, meu. Vocês sempre nos divertem. Não para, esse cara. Vocês ficam copiando a mensagem do outro. Obrigado, Cleiton Marcel. Valeu, Billy. Boa noite, Bial. Boa live. Seja bem-vindo, Billy. Vocês são muito pau no cu, moleque. Para, porra. Caralho. Para com essa viada aí, braga. Vocês são muito pau no cu, moleque. Porra fofinho. Carlos se emocionando. Olha qual foi a mensagem. Carlos, queria expressar meu carinho por ti, mano. Sempre nos diverte na live. Sempre traz desafios da hora. E sempre recebe todos com carinho. Obrigado por tudo. Dos youtubers gays, tu é meu favorito. Caralho, Fernando. Vai se fuder, moleque. Vai se fuder, moleque. Caralho, que arrombado, mano. Que otário. Que otário, moleque. Caralho, que arrombado, mano. Caralho, cara. Vocês não valem 50 centavos, mano. Porra, que ordenou o esc technico. Sangroe, que já está no esconderado. Caralho. Caralho. Caralho, que é para pegar.